Você está ouvindo o Yerbcast, uma produção do Instituto de Educação Roberto Bernardi Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio. Olá, bem-vindos ao Yerbcast, que é o podcast da Escola do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, do Yerb. Eu sou o Leandro Navega, vice-diretor da Escola, e hoje falaremos de um tema afeto às áreas de infância, juventude e família. Já vou passar a palavra para o diretor Sávio, para que ele apresente a nossa convidada e explicite qual é o tema que nós iremos tratar hoje. Olá, Leandro, eu sou Sávio Bitancur, diretor do Yerb, e hoje nós estamos tendo a honra e o prazer de receber uma promotora de justiça de primeira grandeza, Luciana Grumbach. Ela que é coordenadora da nossa pós de criança, nossa pós-infância, e que é uma pós voltada para a primeira infância e que é interdisciplinar um sucesso de público e crítica do Yerb. Luciana, muito bem-vinda, uma honra recebê-la. Eu quero começar hoje com uma pergunta a respeito do acolhimento familiar e o acolhimento institucional de crianças e adolescentes no Brasil, no Estado do Rio de Janeiro. Na sua opinião, quando que é cabível o acolhimento? Bom, primeiramente eu quero agradecer, doutor Leandro, doutor Sávio, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Chegando ao assunto da instituição de acolhimento, da criança acolhida, a legislação brasileira faz uma proteção enorme à criança e ao adolescente no Brasil. A gente tem, desde a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU de 1989, que o Brasil ratificou em 1990 e que traz uma série de direitos para as crianças e adolescentes. Nós temos a Constituição Federal, que foi um marco do Brasil muito grande, quando no seu artigo 227 previu expressamente uma série de direitos inerentes à pessoa humana e com prioridade absoluta. E foi o único artigo em toda a Constituição Federal que prevê, que previu e que prevê até hoje a prioridade absoluta para os direitos das crianças, adolescentes e jovens. E, além disso, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma legislação primorosa que traz uma série de direitos às crianças e adolescentes. Direito à saúde, direito à educação, direito à convivência familiar e comunitária. Uma série de direitos que precisam ser preservados pelo Estado, pela sociedade e pelas famílias. Quando esses direitos, eles têm, correm o risco de ser violados ou eles já estão sendo violados, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente prevê uma série de medidas protetivas. Ele faz um rol no artigo 101 de medidas que são, é um rol não taxativo, é um rol exemplificativo, mas uma dessas medidas protetivas previstas para a proteção dessas crianças que estão com seus direitos violados ou em risco de ser violados é o acolhimento institucional, num inciso, e o acolhimento familiar, num outro inciso. Luciana, uma questão que sempre é colocada é, existe algum período, algum prazo máximo, no tempo máximo de acolhimento previsto em lei? Esse período, eventualmente, pode ser excepcionado em razão de alguma situação em concreto? O que tem acontecido hoje na nossa jurisprudência e nos nossos tribunais? Então, Leandro, o acolhimento, principalmente o institucional, ele é uma medida excepcional e provisória. Ou seja, ele só pode ser aplicado como medida protetiva em última instância, quando a gente já exauriu todas as outras medidas protetivas cabíveis e previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, e quando ele é realmente utilizado, ele precisa durar o mínimo de tempo possível para proteger aquela criança ou adolescente. Então, a legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, previa um prazo máximo de dois anos para o acolhimento institucional. Com a mudança da lei 13.507 de 2017, desculpa, 13.509 de 2017, a lei diminuiu esse prazo de dois anos para 18 meses, ou seja, um ano e meio. Esse prazo, ela é uma orientação, porque não tem sanção se você não cumprir, e muitas vezes as varas da infância e do adolescente não conseguem cumprir esse prazo e as crianças e adolescentes acabam ficando acolhidas por mais tempo do que 18 meses. Normalmente, as situações de acolhimento, elas são muito sensíveis, muito complexas, em que se acredita inicialmente, se costuma acreditar inicialmente, que essa família pode retornar para a família de origem, então tenta-se fazer um investimento nessa família para ver se ela consegue se reestruturar. Muitas vezes, essa reestruturação não ocorre, seja porque a família não adere, ou seja porque a rede não consegue se estruturar para ajudar essa família. Então, essa criança, e até a gente entrar com uma medida mais radical, digamos assim, que é a ação de destruição de poder familiar, para que essa criança ou adolescente possam ser encaminhados para adoção, esse tempo, infelizmente, muitas vezes ele dura mais do que 18 meses. Então, com a minha experiência pessoal, como promotora de justiça da infância e juventude em São João de Miriti, a gente tem alguns casos em que crianças estão acolhidas há 3, 4 anos. Isso é, digamos assim, uma desgraça para a vida dessa criança ou adolescente que estão acolhidos, porque é uma situação que interrompe, que prejudica o desenvolvimento dela. Então, é algo que até o doutor Sábio a gente uma vez conversou, e a gente tem que pensar, os operadores do direito que atuam com criança e adolescente, tem que pensar, tem que se incomodar com a situação de uma criança institucionalizada. Não normalizar isso, não achar que isso está normal, que eu já ouvi esse tipo de comentário, que se a criança, a gente, pelo menos a criança agora, ela está comendo, ela tem uma higienização, ela está indo à escola, porque ela estava numa situação de muita privação, e pelo menos agora ela está numa instituição em que ela tem os direitos mínimos assegurados. Eu já ouvi isso de equipe técnica, e isso eu confesso que me assusta, porque a gente não pode achar que uma criança em situação de vulnerabilidade, ela merece menos, e que por isso um acolhimento pode ser o suficiente para ela. Nunca é. Toda criança, todo adolescente que nascem ou crescem no Brasil, merece ter todos os seus direitos, todos os direitos inerentes ao desenvolvimento humano, assegurados pelo Estado, pela família e pela sociedade. Então, não é normal, a gente não pode achar que é uma situação de normalidade uma criança acolhida. O prazo máximo é de 18 meses, e a gente tem que se incomodar, o operador de direitos tem que se sentir incomodado para poder fazer com que esse prazo seja respeitado, sendo que eu entendo pessoalmente que já é um prazo muito longo. Luciana, nós estamos falando, o que está subjacente à nossa discussão, é o direito à família, de viver num lugar harmonioso, num lugar onde a criança receba carinho. sabemos que é na primeira infância que se formam todos os soft skills e as qualidades de equilíbrio emocional que vão ser importantes para ela durante a vida toda. Você acha que nós, inclusive nós, Ministério Público, além do sistema de justiça, nós erramos muito a favor do adulto e contra a criança? É, Sábio, assim, é complicado a gente fazer um julgamento, mas o que eu vejo é, ainda no Brasil, uma visão muito adultocêntrica do mundo, né? A gente olha para a criança com uma visão do adulto. Então, o que está bom para a gente, na nossa visão de mundo, automaticamente estaria bom para ela. E, muitas vezes, a gente tentando resgatar vínculos familiares ou uma mãe que promete, muitas vezes, que vai se reestruturar, como eu já ouvi isso algumas vezes na minha prática, e aí a gente fica esperando, esperando, esperando. E o que eu acho, e que eu sempre lembro, quando eu faço audiência sobre adolescente ou criança acolhida, com a equipe técnica e com os demais operadores do direito, eu sempre falo a mesma coisa, o tempo da criança não é o tempo do adulto. Primeiro, porque ela está acolhida. Então, é muito fácil falar que ela está há pouco tempo quando a gente está fora vivendo uma vida normal, digamos assim. E, segundo, que a criança está se desenvolvendo, ela está num processo de desenvolvimento. Então, a cada dia que ela passa acolhida, é um dia a menos que ela tem de possibilidade de desenvolver todo o seu potencial. Então, é quase desumano a gente normalizar essa situação e ficar esperando, muitas vezes, o adulto, os adultos da situação, da família, se reestruturarem. É claro que a gente não vai, não estou falando aqui nem defendendo, tirar a criança, sair tirando criança de família pobre desestruturada. Até porque a pobreza, por si só, ela não constitui uma situação que autoriza o acolhimento institucional. Na verdade, são coisas muito mais graves que a gente vê. Então, é muito, é sensível, é complexo. A gente entende que, às vezes, tem uma família também que está vulnerável, que precisa de um apoio, de um apoio da rede de atendimento para se reestruturar. Mas o que a gente tem que pensar é que tem uma criança do outro lado que está aguardando numa instituição de acolhimento. E isso, para ela, pode ser extremamente prejudicial para o seu desenvolvimento. Você mesma nos disse, logo no início, que o acolhimento institucional, ele é a última das medidas a ser aplicada diante de tantas outras que estão previstas no ECA, como também de outras possibilidades de política pública que são colocadas a favor daquela família que está em vulnerabilidade. Não te parece que, eventualmente, quando se institucionaliza a criança, parece que está tudo começando do zero? Parece que essas políticas não foram oferecidas e têm que ser renovadas, quase consagrando a criança como uma propriedade da família de origem? Exatamente isso. Essa é a impressão que eu tenho. Porque quando a criança ou o adolescente eles chegam na instituição de acolhimento, ela não começou aquela situação de um dia para o outro. Na verdade, são períodos prolongados, meses, às vezes anos, de desestruturação familiar, de negligência. E aí a criança é acolhida e fala assim, não, então agora vamos cuidar da criança, vamos cuidar da família. E isso pode passar períodos longuíssimos, né? E eu já ouvi também, sabe, o que isso me choca, assim, eu já ouvi de equipe técnica de vara falando assim, vamos acolher essa criança para cuidar dela. Aí lá no abrigo ela vai poder ter acesso a tratamentos médicos, a tratamentos terapêuticos, e aí depois, se tiver tudo bem, a gente pode retornar essa criança com a família. Isso eu acho de, assim, é naturalizar algo que é tão grave. Quer dizer, a gente já começa a substituir a instituição de acolhimento pela família, colocando a instituição de acolhimento como um lugar de cuidado daquela criança, quando, na verdade, esse cuidado tinha que ter sido feito antes. Então, se a gente não tem uma rede muito bem estruturada, a rede de atendimento, o sistema de garantias de direitos, muito bem integrada e reestruturada para apoiar aquela família, quando essa criança ou adolescente chegam numa instituição de acolhimento, não pode continuar fazendo a mesma coisa ou, como você disse, partindo do zero e começar a tentar. Porque existe uma situação muito grave já acontecendo que é uma criança acolhida. Então, voltando àquilo que eu falei, a gente não pode naturalizar e esperar indefinidamente que uma família se reestruture. Claro que há situações e situações e muitas realmente é uma vulnerabilidade muito mais econômica e, às vezes, com algumas medidas, a gente consegue que aquela família se reestruture, às vezes tem acesso aos benefícios, como Bolsa Família, agora esse renda mínima, e aí essa família consegue se reestruturar para conseguir receber aquela criança. Mas há situações muito graves em que não dá, não é possível uma reestruturação familiar. Às vezes, de uma negligência muito grande, às vezes, de abuso sexual. E essa criança, ela não pode ficar aguardando por isso. Ela merece e tem direito a uma família amorosa, a uma família afetiva e que realmente a proteja. É muito importante sempre relembrar que o acolhimento afeta o desenvolvimento cerebral. Hoje, a ciência já conhece isso por imagens de ressonância magnética que já atestam que a criança que é submetida à extrema negligência, a maus tratos ou num ambiente em que ela não tem um cuidado individualizado, afetivo, ela tem um cérebro diferente de uma criança que nasceu saudável como ela, mas que nasce num ambiente que é favorável e que é protetor. Luciana, assim, você abordou bem os efeitos do acolhimento no desenvolvimento do indivíduo. Acho que foi muito claro. Quais as alternativas que você pensa ao acolhimento, em detrimento do acolhimento? O que a gente pode eventualmente vislumbrar para eventualmente não usar o acolhimento de forma excessiva, principalmente em razão desses efeitos que você elencou? É, pois é, Leandro. Eu só queria só fazer uma ressalva antes que eu não estou aqui para demonizar o acolhimento institucional, porque tem instituições que fazem trabalhos muito sérios, muito dedicados. É o caso da instituição de acolhimento de São João de Meritim, onde eu trabalho, que faz um trabalho muito dedicado mesmo. Mas a gente tem que lembrar que nunca uma instituição de acolhimento vai poder oferecer para uma criança ou um adolescente um tratamento igual a de uma família. Simplesmente por falta de recursos humanos para isso, porque uma criança, principalmente nos primeiros anos de vida, na primeira infância, nos seis primeiros anos de vida, ela necessita para se desenvolver bem desse cuidado individualizado. Então, a gente tem como opção, na própria lei, nós temos uma opção que é o chamado acolhimento familiar, que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é também previsto como uma medida protetiva do artigo 101, só que, infelizmente, ele ainda engatinha no Brasil. Nós temos muito poucas crianças inseridas em acolhimento familiar. A grande maioria está inserida em acolhimento institucional. Mas o que a gente tem, as poucas experiências que a gente tem no Brasil de acolhimento familiar, têm sido muito favoráveis, muito benéficas, muito positivas. Outro dia mesmo, eu conversei, eu e Viviane, que também coordena a pós com a gente, com o Sávio, a gente conversou com uma família acolhedora, uma pessoa que faz, ela trabalha como, trabalha não, desculpa, ela presta esse serviço de família acolhedora e ela, no momento que a gente fez a ligação para ela, estava com uma criança de um ano e meio, uma criança que nasceu com uma série de problemas de saúde, uma síndrome rara, enfim, uma situação muito delicada, essa criança nasceu muito prematura, de uma mãe que fez uso de crack durante toda a gravidez, então essa criança veio com sequelas muito sérias e ela foi da maternidade diretamente para a casa dessa pessoa que é família acolhedora. E a forma como essa mãe acolhedora fala dessa criança, o afeto que ela fala é tão diferente e quando eu olhei essa criança, olhando para ela, apesar de toda a síndrome dela, de todas as questões de saúde que essa pessoa que a família acolhedora nos falou, não dava nem para perceber, ela tinha um olhar alegre, essa criança, era uma menina, ela tinha um olhar feliz. E isso me chamou muito a atenção porque eu tenho um caso em São João de Meriti de uma criança acolhida que foi praticamente da maternidade para a instituição de acolhimento e só agora, com um ano, é que ela está sendo visitada por uma família habilitada no cadastro de adoção e ela tem um olhar triste. A gente olha para ela e ela tem um olhar extremamente triste e isso é, para mim, muito chocante e quando eu vejo a diferença de uma criança que nasceu saudável, mas que passou o primeiro ano dela dentro de uma instituição de acolhimento, comparada a uma criança que nasceu com uma série de problemas de saúde, mas que tem passado o primeiro ano dela junto a uma família acolhedora, a diferença é imensa e extremamente visível. Luciana, a psicóloga Helena Bayer, ela tem uma apresentação incrível em que ela mostra as fotos de crianças antes da adoção e depois da adoção e ela tem uma frase muito forte, criança em instituição é feia. A mesma criança, depois que ela encontra definitivamente uma família amorosa, ela é linda porque ela recebeu amor e o amor tem esse efeito modificativo, ele desabrocha aquela criatura para uma outra expressão humana. Eu queria te perguntar uma coisa, você falou que acolhimento familiar ele já está previsto há algum tempo, aliás, ele está previsto desde a nova lei de adoção em 2009, ele ainda engatinha a expressão que você usou. Qual o papel do Ministério Público no enforcement dessa política pública do apadrinhamento do acolhimento familiar ser uma política pública uniforme e universal? Pois é, você sabe que quando eu cheguei em São João de Meritim em 2014, tinha uma ação civil pública proposta pelo MP contra o município para obrigar o município a criar o programa Família Acolhedora. Quando eu peguei o processo, esse processo já estava grande, tinha uma liminar deferindo essa obrigatoriedade do município estabelecer, criar o Família Acolhedora e nada acontecia, nada acontecia, o município não cumpria e não passava disso. E aí eu comecei a me sentir extremamente incomodada com isso, pedi a designação de algumas audiências especiais e aí era para mim muito triste verificar que tanto os representantes do CMDCA como da prefeitura sequer sabiam o que era acolhimento familiar. Então eu vi num momento que eu falei assim, eu não consigo fazer mais nada por aqui pela ação judicial. E aí o que eu fiz? Eu comecei a estabelecer tratativas e conversas diretamente com o CMDCA explicando para eles a importância dessa medida, desse serviço de acolhimento familiar que é mais barato do que o acolhimento institucional e que há uma obrigatoriedade em lei e que o Estatuto da Criança e Adolescente estabelece que o CMDCA ele tem que estabelecer dentro do seu plano de ação medidas que façam que o município que incentivem o acolhimento a guarda em acolhimento a guarda em acolhimento familiar. Está previsto isso no Estatuto da Criança e do Adolescente e o CMDCA sequer sabia disso. Então, todo ano o CMDCA tem que fazer o seu plano de ação e o seu plano de aplicação. Esses planos eles vão ter que ser inseridos na lei orçamentária anual e o município o gestor municipal ele é obrigado a cumprir essas políticas que foram previstas pelo CMDCA. Então, existe na minha opinião um caminho um pouco mais fácil que a medida judicial que o ajuizamento de ação civil pública. É claro que às vezes a gente tenta tudo não consegue e a gente acaba tendo que propor uma ação. Mas eu acho que antes disso o promotor cada promotor que tem atribuição para tutela coletiva da infância pode verificar instaurar um procedimento dentro da sua promotoria um procedimento administrativo ou inquérito civil dependendo da maneira como ele vai redigir esse procedimento verificar se o município de sua atuação tem o serviço de família acolhedora e caso não o tenha comece a fazer esse trabalho de conscientização do CMDCA da Secretaria Municipal de Assistência Social sobre a obrigatoriedade na lei dessa previsão e da importância desse tipo de serviço para o desenvolvimento infantil e mostra custos. Eu estava conversando outro dia com o Secretário Municipal de Assistência Social de São João de Miriti explicando para ele justamente isso ele coloca por exemplo um valor altíssimo de 37 mil reais para uma instituição de acolhimento de adolescente que hoje conta com duas adolescentes e zero zero reais para a família acolhedora a família acolhedora ela precisa de muito menos investimento financeiro porque você normalmente tem a previsão de um valor que você paga para a família acolhedora que é uma ajuda de custo para ela ficar com aquela criança e a capacitação claramente da equipe do CRES que vai capacitar essas famílias acolhedoras porque essa capacitação ela tem que ser constante mas isso sai mais barato isso está demonstrado já que sai mais barato do que você só ter no seu município serviço de acolhimento institucional então eu acho que o promotor tem muito ele tem muito instrumento na mão para conseguir assegurar essas políticas públicas Luciana muito obrigado pela participação acho que abordamos de forma completa um tema tão instigante agradeço a todos os ouvintes e lembro a eles que nós estamos em algumas plataformas como Spotify Youtube site do IERB e outras plataformas que existem lembro a todos que se desejarem fazer sugestões ou alguma crítica ou indicar algum tema podem fazer pelo site do IERB encaminhando um e-mail para a nossa escola agradeço a todos um grande abraço você ouviu um episódio do IERB cast o podcast do Instituto de Educação Roberto Bernardo Barroso a escola de governo do Ministério Público do Rio do Instituto do Instituto